Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó E a letra mais difícil do mundo, hein? Não deixe pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Não deixe pegar, o quadro é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó Barabarabara Barabarabara Só pra vocês, vai!